Cara, deixa eu falar pra vocês, tá difícil de acompanhar a taxa de comentários nos vídeos ultimamente. Então, se eu não respondi alguém, me desculpe. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou fazer um vídeo hoje sobre algo que me pediram nos comentários de algum vídeo, só que eu não achei o comentário. Bom, galera, teve algum vídeo, eu juro que isso aconteceu, que me pediram pra falar sobre um personagem misterioso que apareceu a primeira vez lá em Ocarina of Time. Mas, à medida que o tempo foi passando, seu peso foi aumentando a ponto de que, nesse novo jogo, no Tears of the Kingdom, nós tivemos um dos personagens principais nomeados em homenagem a essa criatura. Acho que vocês sabem de quem eu tô falando. Vou falar sobre o Sábio da Luz, sobre a coruja que nos guia, Kaipora Gaibora, a.k.a. Rauru, o Sábio da Luz. Mas antes, eu queria pedir o seu like, se inscreve e clica no sininho pra não perder nada. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Quem é Kaipora Gaibora? Não sei se todo mundo sabe, eu acho que hoje, pra todo filme de Zelda, isso é ser uns comuns, mas é uma coisa que não é dita lá em Ocarina of Time. Lá no começo do game, quando a gente acaba de derrotar o primeiro boss, que é a Gorma, dentro da Deku Tree, a gente sai pro mundo, né, pra conhecer a Princesa Zelda, e é a primeira vez que a gente encontra uma coruja do tamanho de uma pessoa que vai falar com a gente, vai nos orientar por onde a gente vai, falando que a gente tá em Heruli Field. E ela vai ser recorrente em toda essa etapa dentro do Ocarina of Time, que o Link é criança. Quando você é adulto, ele não aparece mais. Mas quando você é criança, você sempre encontra a Kaipora Gaibora em vários locais. Inclusive, quando você está no Lake Ilia, ela se oferece pra te dar carona, você monta nas asas dela e sai voando. Então, assim, é uma coruja bem forte, né, porque ela consegue levantar uma criança de porte médio nas costas. Aí que tá, me diga nos comentários, a Kaipora Gaibora, ela se adequa mais como coruja ou ela é uma arpia? Porque a arpia é que eles passarão grande. Então, ela serve como um NPC bem orientativo pra gente. Quando a gente vai entrar no Castelo da Zelda, quando a gente vai entrar no... Sempre que você vai entrar num templo como criança, num templo não, ou numa área nova como criança, na área dos Gorons, na área dos Horás, um pouco antes ela vai estar em algum lugar. É opcional falar com ela, mas... Eu recomendo que você fale. Ela sempre vai ser muito orientativa. Até aí, tudo bem. Lucas, o que tem de mais nesse NPC? O que acontece em Ocarina of Time? Link saca a Master Sword, entra num sono adormecido e acorda sete anos depois. Ocorre que dentro do Templo da Luz, você conhece um dos sábios, chamado Hauru. Hauru é um dos construtores do Templo do Tempo, e como o Sábio da Luz, ele fica lá dentro do Templo da Luz, que tá dentro do Reino Sagrado. Deu pra entender? Então, existe o Reino Sagrado, que é onde estava a Triforce, e lá no centro do Reino Sagrado tem o Templo da Luz. Hauru fica lá. Ele te conta tudo o que aconteceu, que você tá sete anos mais velho, fala que você tem que... O que que era a primeira coisa que ele pede pra gente fazer? Eu acho que é pra ir pro Templo da Floresta, tá? Pegar os medalhões e reunir os sábios. E o Hauru te manda pro mundo. Bom, segura o Hauru aí. Então, a gente conhece esse personagem que é muito importante. Ele construiu o Templo do Tempo, ele é um Sábio da Luz e ele fica no Reino Sagrado. Então, em algum momento, ele via a Triforce voando na frente dele. Por meio de uma Ghost Ship Stone, que é uma pedra que faz fofocas dentro de Ocarina of Time, você descobre que Kaipora Gaibora, ela é uma encarnação de um dos Sábios Antigos. Ou seja, a gente faz a associação de que Kaipora Gaibora e Hauru são o mesmo ser. E isso fica confirmado. Nunca é dito explicitamente que Hauru e Kaipora Gaibora são o mesmo ser, só que na fase do Link adulto, a gente não vê mais a coruja. Essa coruja orientativa, que sempre tava tentando guiar o Link, ela não aparece mais. Nesse momento onde o Link está super desorientado, não seria importante ela aparecer? Na fase do Link adulto? Então, por que ela não aparece? Porque ela não precisa mais. Porque ela já se revelou como sua verdadeira forma, que é o Hauru. O único momento que ela aparece é quando você tá indo pro Spirit Temple, um dos últimos lá da fase adulta do jogo. E quando você toca a música lá do Spirit Temple, ela aparece de novo, mas nem fala com você. Inclusive, é deixado assim bem explícito que eles são o mesmo personagem até em outros jogos. Então, por exemplo, lá no Skyward Sword existe um personagem chamado Gaipora, que é o pai da Zelda. E ele, primeiro que ele lembra muito o Hauru de Ocarina of Time, e ele tem meio que uns traços da coruja. Então, assim, tem o nome da coruja, Gaipora, e tem a aparência do Hauru. Bom, vamos lá. Quem é Hauru? Durante a Era do Caos, se você não sabe o que era do Caos, vê meu vídeo sobre a timeline de Zelda. E pouco depois da criação do reino de Hiruli foi estabelecido, pelos descendentes de Link e da encarnação mortal da deusa ilha, vulgo Zelda, o Hauru construiu o Templo do Tempo. Sobre o que sobrou do Templo Selado, o Sealed Temple, que aparece lá em Farum Woods, em Skyward Sword. Então, a partir daquele Templo Selado, ele criou o Templo do Tempo em volta da Master Sword. Dá pra proteger aquilo. Fazendo isso, ele protegeu a Triforce da Guerra Caótica, da Interlooper War, ou a Guerra dos Interloopers. Quem são os Interloopers? São o povo que originou os Twili, lá de Twilight Princess. Teve essa guerra onde eles tentaram dominar a Triforce. Já fiz vídeo sobre a Midna, já fiz vídeo sobre o Dark Link falando dos Interloopers, mas eles são os primeiros seres que originaram os Twili. Quando eles tentaram pegar a Triforce pra eles, eles foram banidos pro Twilight Helm. E pra que isso não acontecesse, o Hauru criou o Templo do Tempo, entendeu? E ele nomeou de Templo do Tempo pelas lendas dos eventos que aconteceram lá de Skyward Sword sobre um herói que empunhou a Master Sword e atravessou entre dois períodos do tempo. A gente vê isso acontecer com o Link, fazendo isso lá no Select Temple no Skyward Sword. Ele escolheu ficar dentro do Templo da Luz, que fica no centro do Reino Sagrado, deixando só a forma de uma coruja pra quando ele fosse pro plano... Vamos chamar de plano mortal? Fosse pra Hirule. Como o conhecimento do Reino Sagrado passou de boca a boca pelos Shika, o nome do Hauru acabou caindo na escuridão. As pessoas foram esquecendo ele. Então, assim, é um personagem muito antigo, muito sábio e muito importante. Esse é o Hauru de Ocarina of Time. Não é à toa que, assim como a Impa, ele tem uma vidraça em homenagem a ele lá no Wind Waker, lá no Templo de Wind Waker, tá? Bom, a gente sempre teorizou sobre o Hauru e a Kaipora serem o mesmo ser, só que isso só foi confirmado de fato no lançamento do livro Hyrule História, onde ficou claro, assim, eles falaram que eles são o mesmo ser. Então, quem que derivou? No Skyward Sword a gente tem o Gaipora, que eu já falei. E agora, no Tears of the Kingdom, nós temos o primeiro rei de Hirule, que tem o nome de Hauru. Cara, quando eu vi o Ganondorf pela primeira vez no Tears of the Kingdom, o Link tenta atacar eles e o Ganondorf, ele menciona o Hauru, ele fala, esse ser é a esperança do Hauru. Cara, eu arrepiei, assim, eu achei que o Hauru do Ocarina of Time ia voltar. Sério mesmo. Eu olhei e falei, nossa, que foda. Mas não, eles criaram aquele lá, ah, o primeiro rei de Hirule. Fazendo uma conexão aí, uma homenagem, talvez na Lorde Zelda, o Hauru foi nomeado em homenagem a esse primeiro rei de Hirule. Cara, eu espero que eu tenha trazido muitas curiosidades pra vocês sobre o Hauru, e eu tenha sanado a dúvida de quem comentou. Cara, eu perdi teu comentário, cara, eu não consegui achar. Que bosta, eu vou ter que printar cada vez que vocês comentarem pedidas de teoria. Mas essa é a história do Hauru. Se você gostou, deixa o seu like, clica no sininho e se inscreve, cara. Ajuda esse canal a ficar maior, porque quanto maior ele ficar, mais conteúdo vai ter pra vocês. Mais conteúdo de qualidade. Então eu queria pedir a meta de 300 likes pra esse vídeo. Se você gosta mesmo, deixa o seu like, não custa nada, não sai nada do seu bolso e me ajuda demais. E um grande abraço aos membros do canal, ou o membro, que eu tenho um membro no canal. Força! Obrigado pelo seu apoio, cara. Isso é muito importante. Graças a Deus eu não preciso de nenhuma ajuda monetária pra esse canal. Mas isso demonstra o carinho que vocês têm pelo que tá sendo construído aqui. E é um carinho que eu também tenho. Eu acho que é o que melhor define esse canal, tá? Um grande abraço e se cuidem. Um grande abraço e se cuidem.